O meu bonde vem quebrando tudo, espalha alegria por todo lugar O meu jeito é assim, eu não mudo, começo e não tenho hora pra parar Se você não tá na nossa vibe, te digo nem pede seu tempo aqui Mas se tá forte, passa, é que sabe, porque nosso clima agora vai subir Tá voltando pra quebrar, quero ver arrepiar, quero ver arrepiar Lê 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 Tá voltando pra quebrar, quero ver arrepiar, quero ver arrepiar Na dança ciranda eu só vejo você, é gostoso te amar Me faz um carinho contender Tá voltando pra quebrar, quando eu olho pra você Tô querendo te agarrar, fico louco em te querer Só pra ver você sambar Lelelelelelele Tá voltando pra quebrar, quero ver arrepiar, quero ver arrepiar Na dança ciranda eu só vejo você, é gostoso te amar Me faz um carinho contender Tá voltando pra quebrar, quando eu olho pra você Tô querendo te agarrar, fico louco em te querer Só pra ver você sambar Fimou o pagode, ó que gostoso Vai, vai Tá voltando pra quebrar, quero ver arrepiar, quero ver arrepiar Bora! Esse é o pedaço Lelelelele Tá voltando pra quebrar, quero ver arrepiar, quero ver arrepiar Esse é o pagode do poder